Às vezes algumas coisas que a pessoa que não entende muito bem de ginástica não vê são erros técnicos, são erros que o ginástica não executa o exercício com a técnica correta, o artista também despontua. A holandesa se apresenta na trave e a última se apresenta na trave. Ela faz uma entrada mais simples. Mas tem uma postura de balé linda essa menina. Fez uma cortada do salto gato, que é uma sequência de saltos ginásticos. Uma estrela sem mãos ligada com uma outra estrela sem mãos. A segunda estrela sem mãos não conta, só conta a primeira para dar o valor do elemento e a bonificação da sequência. Ela fez um giro de perna alta. Um duplo giro, que é um exercício de balé, que é muito difícil você fazer na trave. Mais um exercício acrobático, com o nome de mortal lateral. Mais um elemento acrobático, que é um salto anel, que é um salto com os dois pés na cabeça. Um elemento simples, acrobático, com o flick. E uma saída de alabar, que é o que meia. Foi uma série com uma postura muito boa, o balé lindo, a postura de balé. Só que não teve grandes dificuldades, não tiveram muitas ligações. Porque a série saiu de um valor muito alto. Essa foi a Lick Bevers, da Holanda. A última que se apresentava na trave. É, então agora a gente vai seguir aguardando com bastante expectativa a nota da Etienne e a posição da brasileira nesse aparelho. É muito importante que o Brasil comece a se liberar da nota da Lick Bevers. Ela fica com a medalha de prata, 13,875. Fica na segunda posição. A gente pode observar que ela não teve grandes dificuldades no saída.